E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale Galera, tô na minha segunda conta aqui, vou tá abrindo com vocês baú mágico, galera, ganhei novamente um baú mágico Supercell, eu amo vocês, é impressionante isso galera, o que eu ganho de baú mágico e de baú gigante Eu já perdi as contas, nessa conta aqui, vou te falar, deve ter sido em 7, por aí, entendeu? Porra, top demais, mas vou tá abrindo junto com vocês daqui, esses baúzinhos aqui, ó, que torce por mim aí galera Se vier coisa top, vou comemorar, hein? Então vamos lá, vamos começar a abrir aqui o baú de prata, de prata não, de madeira, ó, 55 de ouro Sete morteiros Torre inferno Me fodo com ela direto É... 60 de ouro Duas gemitas Morteiro, começou a perseguir o morteiro, hein? Corredor, tenho que upar meu corredor, hein galera? Então vamos lá Vamos nesse baúzinho de prata aqui, ó 45 Sete Bombardeiro na quebra-muro Olha isso, maguinho, show galera Meu mago é nível 5 Agora Não vou abrir esses de pratinha aqui não, que é galho fraco Agora galera Energia positiva, hein? Baú Mágico 440 de ouro, top Arqueira Arqueira Tesla 10 Tesla Olha, bolinha de fogo Canhão Olha isso, galera Tá bom, balãozinho, né? Bruxa É, tá vindo as cartas épicas, hein? E agora? 16 fornalha Eu não gostei Não gostei Não gostei Mas tá bom De graça tem injeção na testa, galera Então olha meu deck aí, ó Maguinho Dá pra upar o... O Goblin lanceiro Dá pra upar a arqueirinha Então vamos ver Vamos batalhar aqui ao vivo Vamos ver o que o Tubarão faz Vamos ver se a gente consegue pegar aquelas Três coroinhas lá em cima Pra abrir o baú da coroa Vamos ver Ih, mandou um chorinho Vamos mandar um bom jogo Meu deck de defesa não tá ruim não Tá bom Do jeito que eu gosto Ele vê que as arqueirinhas dele Nem lembra o nível da minha arqueira Acho que é 6 Já viu que a cartinha do camarada É bem mais forte que a minha, né? Olha isso Tá bom Esse deck dele aí Ele deve ter corredor Pronto Vamos ver se a gente consegue defender ali, ó Ih, jogou fúria, rapá É, o camarada tá... Tá sinistra, hein? Vamos lá Vamos com o corredor lá do lado de lá Vamos ver se ele vai conseguir defender Se ele tiver amago lá, dá ruim Ih, chegamos na torre Jogou a bola de fogo, malandro Mas olha isso, galera Viramos o jogo Toma na frente Ih, moleque 1x0, tubarão Isso aí Vamos esperar um pouquinho Vamos botar o... O elixizinho aqui pra encher 2 elixizinho no campo de batalha Tá top, hein, galera Vamos jogar os Goblin Lanceiro aqui Pelo menos pra dar um dano nas arqueirinhas, né? Olha isso Show Não chegou na nossa torre Vamos começar nosso ataque aqui com um gigante Olha lá, ó Vamos defender ali com... Ih, rapá Destruir o gigante Show Show de bola Arqueirinha vai dar conta dele lá Vou jogar o mago lá, ó Vamos jogar o corredor por aqui, ó Olha isso Show Chegou na torre Porra, o maluco jogou o Goblin Lanceiro certinho, ó Jogar a horda de servo lá Vamos invadir com tudo Se ele não jogar a flecha ali Ele vai se estrepar, malandro Jogou Bonito Defendeu bonito Cadê? Vamos botar um coletorzinho aqui no meio aqui, ó Pra distrair o gigante dele Se ele jogar o gigante, ó Jogou o gigante Botar os Goblin Lanceiro por trás ali Pra ver se pega aquele servinho ali Ele jogou a bola de fogo, mas não pegou o servo Show de bola Olha isso, galera Conseguimos defender Ih, defendemos porra nenhuma Jogou a fura, hein Malandro O cara foi top agora, hein, galera Jogou muito Tá de parabéns Arqueirinho ali, ó Isso Isso, moleque Porra, essa bola de fogo Porra, me Pira com ela, mano Caralho Porra, joga Vai, mago Arrebenta ele Isso Jogamos o corredor lá, ó Chegamos na torre Chegamos na torre Olha isso, galera Será que vai levar? Puta que pariu Bate É, porra Aqui é tubarão, caralho Top Show Show de bola, galera Olha isso Duas coroazinhas Olha lá, ó Foi pra nove Falta uma Vamos batalhar de novo Vamos buscar essa Esse baú da coroa, galera Ao vivo Esse baúzinho é chato Pra caralho Essas dez coroinhas Que tem que pegar ali Que você fica agoniado E não consegue pegar essa porra Então vamos lá Ih, ele já veio com Os goblenzinhos dele lá, ó O meu é nível sete Repara que o dele é nível oito Já tá um pouquinho na frente Com o camarada Ele começou a atacar Vou jogar meu coletor Do lado de cá Entendeu? Ele começou a atacar Do lado de lá Ih, brotou O canhão lá, ó Isso daí atrapalha Pra caramba A minha estratégia Jogou gigante Vou jogar meu gigante Também aqui, ó Gigante nível cinco Enche logo essa porra aí Que eu vou jogar Vou jogar logo lá em cima Logo lá, ó Ih Show Vamos ver se a gente consegue Jogar esse Goblin relanceiro aqui Ó Conseguimos defender, hein, galera Rebenta lá Porra Demora pra caralho Pra bater, hein, mago Caralho Vou jogar o corredor lá Pra ver qual é Ele vai defender lá Com o bárbaro lá Com o canhão Mandou bem Defendeu bem Está bom O canhão tem três De elixir O meu tem Corredor tem quatro, né Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Lotar aqui Esse elixir aqui Ele tem bola de fogo Botar meu coletor aqui Longe do outro Pra ele não destruir os dois Entendeu, galera Jogar o corredor Destrói esse corredor Destruiu Show, galera Vamos botar ali a E chegamos com tudo Conseguimos Graças Moleque Corredor Corredor Jogou a bola de fogo Corredor Está sem defesa Será? Porra Está com aquelas caveirinhas ali Pega ela Porra Torre dele Show, galera Olha isso Quanto deixei de vida A torre dele Bota o elixir aqui Já vamos botar Meu gigante Logo aqui Deu ruim Deu ruim Deu ruim, galera Enche logo aqui Os bárbaros Jogou a bola de fogo Porra, mas não pegou Meus bárbaros Sorte, galera Jogar o maguinho Aqui Joga o corredor Lá Vai dar ruim Para ele Corredor foi na torre Top demais Olha isso 1x0 Tubarão Joga o coletor Aqui na frente Para poder ajudar Na defesa E vamos buscar PT Nessa porra Vamos buscar PT Vamos buscar PT Vamos jogar Arqueirinha Vamos jogar tudo Vamos jogar Corredor Deixa ele invadir aqui Olha lá Vamos buscar PT Galera Vamos buscar PT Que aqui é tubarão Cadê? Conseguiu defender? Ih Invadiu a torre lá Com tudo Olha isso, galera Buscou PT Ah, moleque Tubarão Porra Não dá para encarar O tubarão Olha isso É massa Top demais 30 troféus Para casa Galera Ao vivo é mais gostoso Vamos abrir o baú da coroa Merece o que? Merece o que no baú da coroa? Depois da batalha épica dessa Vamos lá, ó Vamos abrir essa parada aqui Vamos ver o que vem 435 de ouro Estou empolgado, hein, galera Não esquenta, não Tubarão é assim Tubarão é zoadão Porra, caraca Fica malandro O baú da coroa é esse Ih, arqueirinha É top Estou curtindo ela Para caramba Tá bom 6 cartinhas Show de bola Vamos fazer mais uma Batalhazinha Terceira do dia Vamos ver se a gente consegue Emplacar 3 Vitórias Vamos lá, hein, galera Meu deck está top, hein, galera Ih, rapaz Ele tem coletor, hein Vamos ver como é que ele vem Show Consegui meus bárbaros Que ajudam na defesa contra corredor Que geralmente esses caras Vêm com corredor Aí eu tenho os servos E tenho os bárbaros Aí é top Vamos botar aqui o... Ih, rapaz O cara veio lá com aquele golem, mano Caraca Fica apavorado quando vem golem, mano Porra Na moral Não sei defender essa carta Ele jogou o mago lá, ó Vou vir com o meu mago por trás Jogar meu coletor aqui Para ele vir para cá com o meu coletor E eu ver se o... E eu ver se eu consigo pegar Opa Joguei em cima do mago ali, ó Olha isso O mago dele destruiu Porra Trazer para cá os bárbaros dele Isso Jogou a bola de fogo Defendeu bem Jogar as arqueirinhas aqui, ó O jogo está sinistro, hein, galera Aquele... Golem lá vai me ferrar, hein Aquele golem lá Porra O gigante Vamos ver como é que a gente vai atacar Essa parada aí Ele deve soltar o golem junto Lá, ó Vou jogar o meu gigante aqui Ele está aí Vem para o mesmo lado ali com... Com o golem dele, ó Vou brotar o meu mago aqui por trás Aqui Ele veio com o mago dele lá Eu tinha que ter uma bolinha de fogo aí O mago dele vai aflitar o meu... Show Olha isso, ó Essa exorda de serra Se ele não jogar a flecha agora Ele vai se estrepar Show de bola Deixa o mago dele vir aqui, ó Aí eu vou jogar em cima do mago dele Jogou a bola de fogo Destruiu tudo ali, ó Se deu bem Top demais Mandou muito bem ali ele Agora eu vou jogar meu gigante logo lá Para invadir Corredor Vamos com o corredor E jogou... Vamos ver, ó... Destruiu o servinho dele Top Destruiu aquele coletor ali, ó Galera Vamos jogar a horda de serra Já chegou na torre dele Show Vamos ver, ó Tomara que ele... Ó, demos um dano legal ali na torre dele, hein Galera Jogou a bola de fogo Mandou bem Top Jogou o coletor ali Para poder ajudar, hein Galera Se liga nessa estratégia, hein Coletor Porra Agora vamos aqui com... Com o gigante Vamos jogar o... Ah, a estratégia dele é a mesma Que eu estou utilizando Só que o meu gigante Está muito atrasado Entendeu, galera Vamos jogar aqui Tomara que ele não jogue a bola de fogo aqui Que eu destruo esse golem dele Show Show de bola Vou jogar outro gigante lá, ó Vai poder ajudar Jogar outro mago aqui, ó Jogou a bola de fogo lá, ó Destruiu tudo Puta que o pariu Essa bola de fogo do capiruta aí Deu ruim, hein, galera Deu ruim Deu ruim Que eu não estou conseguindo pegar essa porcaria ali, ó Defende ali Ele jogou o mago por trás Show Consegui, ó Meu mago Tem que pegar o mago dele Antes que ele destrói a porra toda Puta que o pariu É, está disputada essa daí, malandro Vamos jogar o coletor aqui, ó Vê o que vai acontecer Acabou, galera No Skype Arrebenta aí eu com Dá aquele like maroto Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri